Os imóveis podem sim ser um caminho para você atingir esse objetivo. A ideia é falar se é possível viver de leilões de imóveis, né? E o meu ponto de vista a respeito disso. Tem muita gente que está buscando uma transição de carreira, tem muita gente que está buscando uma carreira, um lugar ali para se encaixar, para ter uma qualidade de vida melhor, para ganhar dinheiro de fato ali, para melhorar de vida financeira. E os imóveis podem sim ser um caminho para você atingir esse objetivo. Os imóveis podem sim ser um caminho para que você conquiste isso. Mas eu quero dar uns poréns, quero dar dicas e quero dar aqui o meu ponto de vista a respeito disso. Então vamos lá. Essa é uma pergunta recorrente, por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Então sempre que a pessoa descobre esse mercado, descobre esse mundo, ela já pensa logo em viver disso, como transição de carreira, porque os lucros são realmente muito bons. Então ela já imagina direcionar a sua carreira, direcionar a sua vida ali para trabalhar nos leilões de imóveis. Principalmente nos leilões extrajudiciais de imóveis. Já vou dar a minha resposta. É possível? É possível. Mas eu quero explicar aqui o como, explicar o para quem, e explicar os detalhes que você tem que prestar atenção se você cogita essa possibilidade de entrar nesse mercado para ter uma transição de carreira, para mudar o seu trabalho. Beleza? Passar a viver de leilões de imóveis. Então vamos lá. Qual que é o negócio? Muita gente, muita gente, estatisticamente uma porcentagem muito elevada dos brasileiros não estão satisfeitos com o seu trabalho. Uma porcentagem muito alta mesmo. Então é feita pesquisa para ver a satisfação das pessoas com o próprio trabalho e uma quantidade muito alta não é satisfeita. Então as pessoas veem nesse mercado uma saída aí para poder transicionar de carreira. Por quê? A gente que trabalha com imóveis, não só os leilões, algumas outras formas de trabalhar com imóvel, a gente tem algumas liberdades aí que o mercado tradicional não oferece. A gente tem algumas vantagens, algumas possibilidades que o mercado tradicional, você ser um empregado, um CLT ou mesmo um concursado, você não vai ter essa liberdade que a gente tem. Por exemplo, liberdade de tempo, decidir quando vai trabalhar, como vai trabalhar. Então a gente que decide como e quando vai trabalhar. A gente não é obrigado a bater um ponto, ele não é obrigado a cumprir uma carga horária, porém o resultado vem única e exclusivamente do nosso trabalho. Então se a gente tem que trabalhar, a gente tem que atingir o objetivo ali para que a gente tenha a nossa remuneração no bolso. Mas o contraponto, o benefício de você não ter uma obrigação de bater um ponto, não ter uma obrigação de decidir, pedir ou solicitar um dia de tirar as férias, não ter necessariamente um X de horário para almoçar, nesse tipo de coisa aí, é um benefício muito grande para quem gosta de liberdade. Tem gente que gosta, o pessoal que está acostumado, que está tranquilão, beleza, mas tem gente que quer, que gosta da liberdade ali, que não se submete, não gostaria de se submeter a todo dia estar ali batendo o ponto, todo dia estar ali fazendo a mesma coisa. Às vezes a pessoa está infeliz com isso. Então esse trabalho no mercado imobiliário traz esse benefício. Mesmo quem trabalha aí com construção, por exemplo, quem trabalha aí como corretor de imóveis, quem trabalha nessas modalidades onde a gente não tem um garantido ali, não tem uma remuneração física, uma remuneração fixa, a gente tem essa liberdade de poder escolher quando, onde, como trabalhar, de que maneira, quando, com quem, se vai pegar esse trabalho ou não. Então são alguns benefícios que eu gosto demais, que eu queria mostrar para vocês que é possível. aí você pode cogitar na sua vida ter essa liberdade trabalhando com esse tipo de coisa. Esse ponto da liberdade é muito importante para mim. Por quê? Por quê? Existem alguns benefícios de você não ter a obrigação de cumprir horário que muita gente nem para para pensar, tá? Mas eu gosto demais, que eu gosto demais. Por exemplo, você poder ir em locais aí de férias, locais aí de descanso, locais de lazer no meio da semana. Fala, pate, deu x hora, vendeu seu imóvel, caiu a comissão linda lá no bolso, vamos lá, num lugar de lazer ali, vamos lá curtir alguma coisa no meio de semana. No meio de semana tem muito menos gente, a gente é atendido muito mais rápido, tem muito menos fila, o lugar acaba sendo muito mais agradável, né? Ao passo que quando você é obrigado a fazer o que você tem que fazer ali, o seu lazer ser único e exclusivamente num domingo, onde é o lazer da grande maioria das pessoas, você acaba enfrentando ali muita fila, acaba enfrentando muita gente, todo lugar que você vai, perde lá todo o seu domingo em congestionamento, todo o seu domingo em filas, todo o seu domingo ali numa muvuca de gente. Tem gente que gosta disso, beleza? Mas eu não gosto, cara, e eu sou muito feliz em poder fazer minhas coisas no dia de semana, onde tem pouca gente circulando nas ruas aí, onde tem pouca gente fazendo esse tipo de coisa. Então esse é um benefício. Quer outro benefício? Férias. Você vai viajar? Ah, vamos imaginar que você tem o desejo lá de conhecer Gramado, que grande do sul, lindo. Ah, e você tem esse objetivo, mas você só pode ir nas férias porque o chefe não vai deixar você escolher o dia de ir. Então você vai ter que ir necessariamente quando o chefe permitir que você vá. E pode ser que esse dia não seja um dia legal de ir, pode ser que esse período das suas férias não é um dia bacana de visitar aquele lugar. Não é o frio, que é uma alta temporada, nem é o Natal Luz, que é também alta temporada. Então você vai ter que ir num dia que não tem nada lá, ou ir contra a sua vontade e não vai visitar o potencial máximo do lugar. Então você poder decidir, ter esse poder de liberdade geográfica, liberdade de escolher quando, de tempo, de escolher quando você vai trabalhar, de que forma é muito bom. Eu gosto demais. Então esse é um dos benefícios de você trabalhar com imóveis. Queria só trazer esse ponto para vocês. Beleza? Eu estou divagando, eu estou dando esses pontos aqui porque às vezes não passa na cabeça das pessoas. E sim, é uma possibilidade. Você também pode ter isso na sua vida, essa liberdade de ter esse tempo, escolher quando você vai trabalhar, como, de que jeito. Mas tem um porém aqui também. A gente tem toda essa liberdade, mas como eu falei, a gente só recebe se a gente trabalhar. A gente só é remunerado se a gente fizer o nosso trabalho e desse trabalho tiver um resultado. O objetivo for alcançado. Então a gente vai lá, vende, compra, vende um imóvel. Então a gente só vai ter a remuneração desse imóvel quando a gente vender esse imóvel com lucro. Então esse é o contraponto. Você tem toda a liberdade, mas você tem que colocar ali o seu conhecimento para trabalhar, para fazer bons negócios, para que você tenha bons resultados com isso. Que é muito possível. Agora, para quem quer transicionar de carreira, quem quer mudar de carreira, você vai ter que tirar uma parte dessa remuneração, uma parte desse lucro que você vai ter fazendo os seus investimentos, compra e venda, para manter ali a sua casa, para manter o seu estilo de vida, para manter tudo que você precisa ali do básico. Então você vai ter que tirar uma parte desse lucro para se remunerar. Nada mais justo é possível, mas isso depende também de uma organização financeira para que você consiga fazer isso. Porque quando você vem para esse mercado onde não tem um salário fixo, você tem que saber lidar com o seu dinheiro ali para que ele não falte. Tem meses que você vai estourar, vai vender centenas de milhares de reais, milhões de reais. Tem meses que não vai ter venda. Pode ser que tenha meses que não tenha venda. Então você tem que saber administrar ali os seus recursos, administrar o seu dinheiro, para que você passe por esse período ali sem a necessidade de ter alguém te pagando um salário que você mesmo consiga fazer isso. É totalmente possível. É algo que é real. Mas eu quero trocar algumas ideias. Além desse ponto aqui, eu já te dei dois pontos para você ter atenção aí. Primeiro, você tem liberdade, muito bom, mas tem o porém ali, o contraponto, que é a gente depende do nosso esforço, a gente depende ali do nosso trabalho. Jorge, estou começando agora, novo, eu preciso escolher alguma coisa para fazer? Vem. Então vem de cabeça, já entra nesse mercado ali, pega o conhecimento, porque o conhecimento você já consegue remunerar, você já consegue ganhar dinheiro com o seu conhecimento e faz esse dinheiro virar uma bola de neve financeira ali. Beleza? Eu sempre falo aqui que é mais importante você ter o conhecimento do que o dinheiro. O conhecimento, você faz dinheiro com dinheiro, sem o conhecimento você faz bobagem, que eu sempre vejo em comentários aí também. Então fica atento. Se você está começando ali, então nem pensa duas vezes, já vem para o mercado imobiliário, já acha um jeito de você se enquadrar ali, principalmente nos leilões extrajudiciais que dão a possibilidade de você ganhar dinheiro, porque tem muita gente com dinheiro parado, mas não tem o conhecimento para investir nesse mercado, muita gente perdendo dinheiro na poupança, perdendo dinheiro em renda fixa, que poderia estar multiplicando ali nesse mercado que você pode pegar esse dinheiro, juntar com o seu conhecimento e fazer virar muito dinheiro ali, fazer com que isso vire uma bola de neve positiva financeira para você e para o investidor. Então está um ponto aí para você imaginar. Agora, se você está imaginando transicionar de carreira, Jorge, eu faço tal coisa, mas eu quero mudar para esse lado. Aí o meu conselho é que você vai devagar. Vamos lá. Eu ouvi isso num podcast que mudou, mudou meu jeito de pensar. Realmente, eu gosto de consumir conteúdo de desenvolvimento pessoal, conteúdo ali que ajuda a gente. E eu ouvi um podcast há muito tempo atrás, um cara que chama Conrado Adolfo. Três horas de podcast, coloquei no ouvido, muito bom, vale a cada segundo. E dentro desse podcast, ele fala a respeito de transição de carreira. E ele fala que existe dois jeitos, a mudança lenta, gradual e segura, e a mudança ali que é o queimar as pontes, queimar os navios. Então tem essas duas formas de você fazer uma mudança de carreira. Se você já tem empregado, tem uma renda, só não está satisfeito, quer mudar, eu te aconselho a vir para a mudança lenta, gradual e segura. Qual seria? Coloca o pé no mercado, vai sentir no mercado e muda com consciência ali, com convicção, com segurança. Porque esse mercado, ele gera paixões. Quando você descobre isso, você fica rapidamente apaixonado. Mas a minha, o meu conselho para você que tem uma carreira já e só quer mudar de carreira, é que você faça isso de maneira lenta, gradual e segura. Coloca o pé na água ali, faz a sua primeira aquisição, a segunda aquisição, faz duas junto, vai aumentando esse bolo, até que você tenha capital e uma renda suficiente para suprir ali as suas necessidades, para suprir o seu antigo salário só movimentando esse mercado. Então eu te aconselho que você faça essa mudança lenta, gradual e segura.